Olá meus bons sejam todos muito bem-vindos aqui o dog eu vim trazer para você e mais uma gameplay de pvp do pf of titans hoje nós vamos jogar de anodonto se você não sabe o anodonto é o primo mais novo do anquilo olha só nós estamos nessa área aqui ó esqueci o nome desse praia ondulada nós vamos nosso objetivo é chegar na carteira tá primeiro nós vamos aqui no vale verde fazer uma visita lá para o povo e depois nós vamos subindo aqui em direção aí ó o lago da pena grande green hill e até chegar na carteira tá é muito difícil porque você sabe é um game extremamente selvagem aí o nosso querido pf of titans tomara a gente não seja comido lá e bom vou ativar aqui o nosso trote e bora eu vou tomar água deixa eu ver se eu tenho forrejado eu vou colocar o forrejado de uma vez eu tô vendo que nós vamos passar por áreas se bem que ele tem comida ó daquita tá ouvindo ela é sem pressa eu vou diminuir um pouco a música e aumentar a música do jogo o que eu quero ouvir os passos né e dos os carnívoros né não e sem correr vou gastar energia aí no caso estamina só contra carnívoros e não vou correr não e outra coisa tive minhas habilidades aqui ó tem tudo todas as habilidades estão ativos é muito bom e aí ó ótimo vou dar aquela lapada sem dor muito bom será que a gente vai ter alguém aqui nessa lagoinha já ativa o sininho aí meu bom dá um like para nós no vídeo tá bom pra e comenta embaixo qual o próximo dinossauro que você quer ver aí de uma gameplay de pvp de herbívoros versus carnívoros se não você não sabe e aqui o canal é dedicado a herbívoros tá quero provar que os carnívoros estão errados o carnívoro bom é frito na panela não tem nada ali e agora eu vou ser eu terror né porque os ghosts não poderão mais me dar ghost né verdade a vingança vingança é um prato que se come gelado tá vendo aí ó é a minha vez coloquei hashtag a vingança contra os ghost cornos vou tomar uma agulha aqui uma agulha gelada na piscininha dos sapos bonita essa piscininha aqui muito bonitinha tem servidores que tem sapo nessa lagoinha aqui cara bora para o vale verde em chega de brincar no paraíso e vamos para o ataque eu invoco o anodonto em modo de ataque deixa eu ver aqui ó nós vamos para a esquerda aqui ó vamos passar aqui tem uma pequena uma pequena estradinha ali lembrando que eu também estou fazendo uma série de atlas vá na parte de início do canal aí para você ver que top que é também comecei a gravar gameplays de The Isle comecei a assistir aí acampamento jurássico é muito bom mas chama acampamento cretáceos né mas tudo bem cretáceos diferente de jurássico mas tá eu vou não vou levar em consideração tá mas a série é muito boa muito boa mesmo eu estou escutando o passo tá de outro dinossauro aqui perto de mim também porque a gente está perto do do lugar de teleporte né mas não vou ignorar não vou ficar atento não parece ser terópode parece ser algum quadrúpede porque estou escutando quatro passos e tum 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 não é o meu chegamos no vale verde aí até agora nem uma presença maliciosa de carnívoro hein vou até ali o lago tomar água lá olha do outro lado lá tem um cracodilo um cracodilo um lacoste aquilo é sarco é capro ou é deino não sei é pequeno e rápido né deve ser um caprosuchus se você não sabe nós temos um novo crocodilo no pf de mod é o caprão popularmente conhecido como lacostinho lacostinho sanguinário o mod de sua canela você nem vê nossa esse mapa é legal né colocar umas árvores extra muito show mano deveria colocar isso em todos os mapas deveria colocar isso em todos os mapas vamos ele tomar uma água e comer alguma coisa do outro lado do rio se você não sabe nós estamos lá do direito do vale verde vamos pro lado esquerdo lá é mais perigoso passa mais gente como você viu o lacoste e tem comida de herbívoro também o que é isso parece aquele esqueço o nome não sei o que é isso não e o tiranas não é comenta aí o que você acha que é gente parece um herrero hein queria fazer amizade comigo mas isso é herbívoro cara eu vou te bater eita esse rex ali tem coragem não vem não rex deixa de ser feio ah ele vai trocar a habilidade dele? eu também vou trocar a minha então hein ter maculha ter maculha ㅎㅎ eais Que vagabundo, cara Vem me matar Ah, que vagabundo, mano Ah, não, isso não vai ficar assim, não Eu fui muito burro Eu tirei a minha rabada forte Coloquei essa porcaria ali Ah, não Não deu tempo de trocar, velho Ah lá, rabada forte Eu fui muito burro, tá Coloquei hashtag Você foi burro Põe aí Era pra ser essa aqui, ó O que é que, olha Essa daqui, ó É uma caudada donoia Era pra ser essa Oh, meu Deus do céu Eu mereci, tá Eu mereci Eu fui muito noob Mas eu vou voltar lá Daqui eu vou lá na savana Eu vou lá na savana Recuperar meu crescimento E vou voltar lá E vou arrebentar aquele rex lá Vai ver A revanche Contra o mal Eu demorei pra baixar também Pra poder ativar o modo Tartaruga Foi uma anta Deixa eu ver Esse é Esse couro ali também Meus bons Agora a missão mudou, hein Não é mais ir pra carteira Agora é Me vingar daquele rex lá Eu vou até lá Eu vou amassar ele Olha só Nós estamos no Matagal do Caçador Nós vamos descer aqui, ó Pela Floresta Queimada, tá Descer aqui pro sul Direto Já cortar caminho aqui no Green Hill Direto aqui Vale da Pena Grande E Vale Verde, tá Vamos fazer a trajetória Matagal do Caçador Floresta Queimada Green Hill Lago da Pena Grande Vale Verde Atrás desse rex Vagabundo Já chegamos Na Floresta Queimada, hein Foi muito rápido Esse anquilo anda muito, mano Vamos dar uma roupada aqui Que aqui é fácil Fazer as missões Primeiro está na metade Sai daqui Sai daqui Um gol de carnívor, mano Some Ótimo Ótimo Já vamos descer Lá pro Green Hill Já upamos bastante aqui Acredito que o tempo Que a gente gastar Pra descer daqui Até o Green Hill Já vai ser O tempo necessário Pra dar um upgrade aí Pra full adulto Que é o dano Que a gente precisa Pra matar o rex A vingança A vingança do que é plena Mata alma e veneno Chegamos aqui Lá na Green Hill Já tem uns carnívoros ali Tem medo não, rapaz O que era o rex Esse ele é fraco Vamos ver então Não vem Cerato Vem de uma vez É Doce Não vem logo, vem. Não vem logo, vem. Vamos, palhaço. Vamos, palhaço. Vamos, palhaço. Vamos, palhaço. Vamos, palhaço. Quero que você deita. Quero que você deita, Seratão. Quero que você deita, Seratão. Quero que você deita, Seratão. Deite. Deite para recuperar sua estamina. Você não vai deitar, não. Eu vou correr atrás de você eternamente. Quero que você deita. Uai Uai, cerato Você não é o ceratão Da massa? Não é o ceratão Não é o ceratão Não, falou? Que o meu inimigo é o Rex Seu feio O ceratão não quer conversa, não O ceratão não quer conversa, não Falou? Sai fora, bicho O inimigo agora é outro Fraco Me espera aí, Rex Que eu estou chegando, hein E nem adulto eu estou, falou? Estou escutando um barulho Olha o Rex ali Respeita mesmo Respeita mesmo Não é o mesmo daquele lá, não é? Respeita mesmo Você, eu não estou procurando nem você não Eu estou procurando o Rex amarelo Você é feio Respeita mesmo E aí, mano, beleza? Como é que vai as modas? Tudo tranquilo aí Tem algum carnívoro feio aqui? Bem não, né? Então está bom, hein E esse mosquito voando assim? Você está cheirando bem não, hein, cara? É, meus bons Infelizmente O Rex conseguiu escapar Mas no próximo episódio aí Eu não vou dar manha para Rex mais Tá? Próxima vez que eu encontrar um Rex Qualquer outro Dino Eu não vou dar manha Eu vou rebentar mesmo Ainda mais se for Rex amarelo Coloca aí Hashtag F Todos os Rex amarelo, tá? Muito obrigado aí, meu bom Dei like no vídeo E se você gostou Comenta aí embaixo Qual é o próximo herbívoro Que você quer que eu vá E beleza? Seja muito bem-vindo aí, meu bom Tchau 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 Obrigado.